O que eu quero é bonita a música, certamente. Eu vou falar agora uma boa noite para a Michelle, lá do outro lado do mundo, no Japão. Ela me voou agora, lá do Japão, que está feliz porque o vírus estava internado, mas hoje teve alta e passa bem. Isso é muito bom, é a Michelle. É alegria para nós, porque quando alguém está internado e recebe a alta e passa bem, a gente fica feliz com a vida. E ela hoje está feliz porque o vírus estava internado, mas hoje ele teve alta e passa bem, gente. Mas eu vou falar agora, vou dar um conselho para vocês que estão pensando em fazer um tratamento de chambete. Agora você tem um bom netista aqui perto. Neste eu conheço como meu amigo Dr. Roma. O orçamento é grátis, o endereço é a Rua 5 de Maio, número 12, 1ª, sala 4. O telefone é 449-2225. A ausência de dor não significa que não possa haver problemas bucais. Mas se você tem falta de dente na boca, precisa visitar um netista para que ele avalie qual melhor prática ou implante, dependendo de cada caso. O importante é mudar o seu sorriso. E para isso, então, procure o centro odontológico Dr. Roma. Aqui na Rua 5 de Maio, número 12, sala 4, 1º andar. O orçamento é grátis. E o telefone é o 449-2225. Centro odontológico Dr. Roma. Mas vamos ouvir mais música, gente. São 8 horas e 44 minutos. Então vamos ouvir agora. Olha, são dois jovens que cantam bonito. É o Otávio Augusto e Gabriel. Deixa cair, Chicão. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Otávio Augusto. Oi, gente. Aqui é o Gabriel. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Otávio Martinelli, do programa Sertão na Cidade.